e olha aí pessoal sabia manso lá na gaiola aí ó sossegadinho ó tiscando aqui na gaiola ó tiscando e a outra tá ligada aí é só para quem sabe amassar as brabas e a da gaiola não sei se é da minha opinião acho que é é barranco também